E aí galera, beleza? Aqui quem fala, eu é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu tô aqui num vídeo muito diferente, a gente tá aqui na minha conta 2 Dentro do K-Drop, depositei 100 dólares aqui agora pra gente tá abrindo algumas caixas, tá rapaziada? Lembrando que o último vídeo eu acabei ganhando uma faca totalmente de graça, mano, pra quem não viu Tomara que venha uma skin legal, tomara que venha uma skin legal, toma, uma skin legal, toma Eu ganhei uma faca, eu ganhei uma faca, what the fuck, mano, eu ganhei uma faca rapaziada, what the fuck Rapaziada, literalmente, pô, de graça, no novo evento do K-Drop galera, que ó, acabei de depositar Eu ganhei esse tanto de saldo aqui irmão, olha aqui ó, já tô no level 56, deixa eu ver se 56 eu posso pegar alguma coisa Eu acho que eu posso pegar alguma coisa, o evento do K-Drop em si, ó, level 56 eu posso abrir uma caixa galera Vamos torcer pra vir uma coisa muito cara, 3, 2, 1, toma, vem, aí, 1,80 mano, nossa senhora Veio uma, galera, possa ser de vocês rapaziada, lembrando que vou fazer o sorteio pra vocês De alguma das skins que eu vou pegar aqui, vou pôr no 2X, vou pegar essa daqui, é, eu confio, eu confio, eu confio Para, 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 tudo bem, não deu, não tem problema, no pobre não tá rapaziada Vamos gastar um pouco desse bônus, desse saldo aqui galera, ó Nos cards mano, nos cards, eu vou gastar aqui no cards, vou pegar logo 5 desse aqui rapaziada 2 né, 2 dessa e vou gastar no outro, ó, uma skin, vamos ver o que vai vir Boa, mano, já veio uma skin legal, lembrando que você é top bônus tá rapaziada, sua bônus Vou recolher agora pra nossa conta, ok, agora a gente temos quantos de bônus? 4 mil e pouquinho galera, pra gente abrir uma aqui, vamos ver se vai dar bom 1,39, God, vamos abrir mais uma aqui, God, 1,59, 2 AWP Galera, comenta aí qual skin que você vai querer no sorteio pra hoje tá rapaziada Boa, pegamos algumas skins, ó galera, só bônus tá rapaziada, só bônus Lembrando, já tá com 96 aqui, ó, a gente pode pegar essas skins Mas eu ainda não vou pegar, ainda vou deixar aqui que eu vou ver o que eu vou fazer ainda na hora de gastar Desta vez eu quero ser inteligente e quero pegar umas skins legais, tá bom rapaziada? Pra começar, mano, quando você usa o cupom promocional do DNX você ganha 10% de bônus Beleza, com 10% de bônus a gente ganha 10 dólares, certo galera? Então 10 dólares, eu vou abrir uma caixa de 10 dólares mais ou menos equivalente Pra ver se a gente pega algo no mínimo interessante, tá rapaziada? A gente tem duas, mano, ó, galera, a gente tem, não, na realidade vou ser mais inteligente A gente tem duas caixas de faca, uma faca que chama Knife e outra que chama New Knives Eu acredito que a New Knives tem chance de dropar skins mais raras e mais caras Então vou abrir uma caixa dessa aqui e seja o que Deus quiser, rapaziada Por favor, veio uma skin muito cara pra mim, por favor 3, 2, 1, vou cruzar até o dedo, rapaziada Deixa o like aí, por favor, que deu caro Fui, vem, 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 uma cara, uma cara, por favor, por favor Vem, para, 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 para Nossa, mano, nossa, mano Beleza, pegou essa navagem aqui Não tem problema, tá bom, rapaziada Beleza, pagou o investimento, tá, galera? Pagou o investimento, se eu vender eu tenho 182 dólares São bastante coisa, mas eu vou tentar utilizar o skin changer, tá, rapaziada? Eu vou colocar o máximo de coisa aqui que eu puder, tá bom? Essas duas facas, isso aqui tudo Eu vou tentar pegar algo no mínimo interessante para nossas contas, né, rapaziada? Tem essa faquinha aqui, tá? Tem uma me... Complicado, né, irmão? Complicadinho, né, velho? Deixa eu ver aqui Mano, se a gente tivesse 200 dólares, eu acho que dava que a gente pegar algo a mais Na realidade, a gente até tem, né, mano? Até tem Vamos abrir umas caixas aqui Vamos tentar fazer um upgrade para a gente ficar com uns 200 dólares, mano Dá para a gente tentar abrir essas caixas aqui, ó Uma, vou abrir cinco caixas dessa aqui E a gente vai ver de qual é que é, como é que a gente vai proceder nessa situação Beleza? Primeiro profit, tá? Essa aqui eu tenho certeza que vai pagar uns 2, 3 dólares, beleza? Eu peguei, acabei de pegar uma galil dessa aqui, galera Uma galil dessa aqui, vale a pena, tá, rapaziada? Aí sim, ia ficar daqui na Nossa, se nós pegar essa WP contentine, beleza? Beleza? Pagou também, beleza? Eu acho que vai pagar Eu acho que essa daqui é um pouquinho meio cara Eu acho que... Paga boa, Danny Nice, pagou God, velho Cinco dólares Mas tudo bem, rapaziada Uma só pagou seis dólares, mano Uma só Vamos ver quanto de saldo que a gente tem agora, né? Agora a gente tem 192, rapaziada Vamos tentar trabalhar um pouco no upgrade, rapaziada No upgrade Vou colocar a skin mais barata no 2X, tá? Vamos ver se vai dar bom Se não der, não tem problema, tá, galera? Se não der, não tem problema Não deu, ok? Agora eu vou colocar duas skins Três skins um pouco mais caras Vamos ver Ai, não deu bom, rapaziada Agora não esmargou o base, viu? Hum... Eu já ia tentar deixar pro outro lado Vou pôr todas essas skins no 2X Vamos ver se vai dar bom agora Hum... Também não deu, rapaziada É, aqui não esmargou o base Mas ainda a gente tá no profit, galera Porque a gente ganhou uma faca totalmente de graça E a gente ainda tem 167 dólares, tá, família? Vamos lá na skin changer, então? Vamos ver o que a gente consegue aqui Com as nossas skinsinhas aqui, tá, galera? Tem umas skins mais caras Tem umas mais baratas Não tô entendendo por que tá assim mais agora Se eu pegar essa aqui, galera A gente vai sobrar ainda um saldo Vamos pegar essa aqui mesmo, galera Não dá nada não, velho Deixa eu ir Pelo menos a gente tá ganhando um saldo positivo, ó Pendente já tá sendo enviada pra mim, tá, galera? Já chegou, rapaziada Já chegou Tá mostrando aqui que chegou Vamos ver nova notificação de troca Mano, essa faca aqui veio veterano de guerra Responder proposta Vale 800 reais, rapaziada Tô safe, mano Meu depósito já tá mais que saved A gente já salvou Pegamos uma skin legal Essa conta 900 reais, rapaziada Ela vale 900 reais, irmão Que beleza Tá mais que saved, rapaziada Pelo amor de Deus Ainda temos 20 dólares aqui No Keydrop, galera Eu vou tentar abrir tudo nessa caixa de 1 dólar aqui, mano Quem sabe a gente não profita Uma faquinha, alguma luva Coisa do tipo assim, né, rapaziada? Vamos lá Agora a gente zerou o saldo nosso Que tem esse saldo de moeda aqui Vou tentar gastar ele Nossa, tá com 22 dólares, rapaziada 22 dólares, então quer dizer que a gente tá profitando Vamos abrir essa Optimal aqui mesmo, mano Que dá pra gente abrir E tomara, vamos rezar Pra vir uma Rushman Knife, né, velho? Já pensou se vir uma Rushman? Ai, papai Pelo menos a casinha, hein? Nossa, ia ficar show se vier essa casinha Vamos fazer o upgrade, galera? 10x, quem sabe, né, mano? 10x, toma Olha Quem dera, né, mano? Não foi Cara, eu vou tentar fazer uma loucura aqui, rapaziada Eu vou jogar todas essas skins aqui no 2x, mano Todas essas skins dessa página aqui no 2x E seja o que Deus quiser nessa casinha aqui, mano Vou colocar o O pra esse lado E seja o que Deus quiser Para, para, para God, rapaziada Filé, mano Nice, velho Nice, família Já vou retirar já Vamos colocar a skin 10x Quem sabe não pega um 10x desse aqui ainda Já pega uma skinzinha legal também, né? Vamos ver, né? Quem sabe Opa, pagou, tá? Eu acho que vai pagar Vai um pouquinho só, mano Beleza Tô safe, rapaziada Tô safe Já envia pra nós aí, meu camarada Já envia pra nós essa casinha aí, camarada Beleza Tiramos ao todo mais ou menos uns 200 dólares Aclamado Depositei só 100 Tiramos Ah, o item tá temporariamente Com erro aqui, galera Deixa eu ver aqui Mas eu acho que Ah, eu posso fazer o seguinte Para trocar Deixa eu ver Se eu trocar aqui Eu posso pegar uma skin pelo menos no mesmo valor Se tiver como Agradeço, né, mano? Tá me tirando mesmo Vou vender isso aqui Vou tentar abrir mais caixas Vou deixar isso pra um próximo vídeo, tá, rapaziada? Eu vou vender aqui Vou abrir mais caixas aqui do evento Espero vocês no próximo vídeo Valeu, falou e fui!